O bondade de infinita Hacia o mundo pecador Deus em Cristo revelado Su eternal e santo amor É Jesus para mim A esperança de saúde Só em Ele hallare A divina plenitude Como é vasto firmamento Como é insondável mar É a gracia salvadora Que Jesus al alma dá É Jesus para mim A esperança de saúde Só em Ele Hallare A divina plenitude A divina plenitude A divina plenitude Música Aunque fueran tus pecados Rojos como el carnesí En el rio del Calvario Hay limpieza para ti Es Jesús para mí La esperanza es salud Solo en él hallaré La divina plenitud